Pra manter o frescor e a frescura Pura de ser mulher, a raça De ser mulher ligeira A nega que arrasa, casa, vaza Se o cara for de bobeira Dengosa, pois sabe que sabem que é boa É bomba na hora do vamos ver Sorrindo charmosa, descendo no pé Faz a linha fina, consegue o que quer Pra levantar poeira Pra pôr mais lenha no fogo pra queimar Pra ser mulher guerreira Chega junto mulherada Pra dar a volta por cima e levantar poeira Pra pôr mais lenha no fogo pra queimar Pra ser mulher guerreira Chega junto mulherada Pra dar a volta por cima e levantar Pra manter o frescor e a frescura O sabor, a doçura, cura de ser mulher Tem que ter um bom chão que segura o glamour E a ternura, cura de ser mulher A raça, cura de ser mulher ligeira A nega que arrasa, casa, vaza Se o cara for de bobeira Dengosa, cura de bobeira Dengosa, pois sabe que sabem que é boa Que é bomba na hora do vamos ver Sorrindo charmosa, descendo no pé Faz a linha fina, consegue o que quer Pra ser mulher guerreira Pra levantar poeira Pra pôr mais lenha no fogo pra queimar Pra ser mulher guerreira Chega junto mulherada Chega junto mulherada Pra dar a volta por cima e levantar Poeira Pra pôr mais lenha no fogo pra queimar Pra ser mulher guerreira Chega junto mulherada Pra dar a volta por cima e levantar Chega junto mulherada 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 Chega junto mulherada